Bom dia! Professora Maria de Nazaré trouxe um texto para compartilhar com vocês. Ser forte. Ser forte às vezes é fraquejar. Ser forte às vezes é aprender a recomeçar. Ser forte às vezes é aprender que você também pode errar. Ser forte às vezes é entender que nem sempre você precisa ser forte. Às vezes é bom chorar. Ser forte às vezes é encontrar em Deus o seu porto seguro e deixar Ele te segurar. Tem situações na vida que nos leva a querer desistir. Mas às vezes até a tristeza nos faz seguir. Seguir em frente. Perseverar. A incapacidade faz a gente sonhar. Nem tudo é ruim. Nem toda porta fechada é o fim. Às vezes significa um recomeço de uma nova história. Para você e para mim. Esse texto é de Lucilene Cardoso. Então vamos ser forte mais uma vez nas nossas videoaulas. Vamos ser perseverantes. Que vai dar tudo certo. E esse momento vai passar. E logo, logo vamos estar com as nossas aulas presenciais. E vamos voltar à nossa rotina escolar. Então na nossa videoaula de hoje, o nosso conteúdo é sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. A data de hoje, 10 de 8 de 2020. Vamos lá, galerinha? Então sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Sinônimo e antônimo vocês já estudaram. Parônimo e homônimo vou apresentar hoje para vocês. Sinônimo, sinônimo, são palavras que apresentam som e grafia diferentes. Mas sentidos iguais ou semelhantes. Ou seja, o som de uma palavra e de outra são totalmente diferentes. O que é grafia? É a escrita. A escrita dessas duas palavras, morrer e falecer, são diferentes. Porém, o significado delas são iguais ou semelhantes. Vamos compará-las. Morrer e falecer. O som delas é igual ou diferente? Hum, o que vocês acham? Diferente. A escrita delas é igual ou diferente? Vamos lá? Diferente. O sentido delas é igual ou diferente? É igual. Quando eu digo, João morreu. Eu posso substituir morreu por faleceu. João faleceu. Então tem os sentidos semelhantes. Então sinônimos são palavras que apresentam som e grafia diferentes, mas sentidos iguais ou semelhantes. Feliz, alegre. Um outro exemplo que eu posso dizer. Hoje tive uma recordação. Qual é o sinônimo de recordação? Lembrança. Hoje tive uma lembrança. Vamos ver o exemplo prático. Bob Esponja encontrou seu caracol bem distante de casa, no campo das águas-vivas. Antônimos. Observe as duas palavras destacadas. Qual é o sinônimo de encontrou? Achou. De distante. Longe. Bob Esponja. Antônimos. Achou seu caracol bem longe de casa, no campo das águas-vivas. Antônimos. São palavras que apresentam som e grafia diferentes com sentidos opostos, ou seja, sentidos contrários. Bem. Qual é o sentido de bem? Qual é o oposto de bem? Mal. Noite, dia. Quando eu digo o dia está belo, qual é o oposto de dia? A noite está bela. Exemplo prático. Antes de dormir, Bob Esponja coloca seu despertador alerta para poder acordar. Observe as duas palavras destacadas. Qual é o antônimo de dormir? Acordar. Homônimo. São palavras que apresentam som e grafia iguais ou semelhantes, mas sentidos diferentes. Manga. Quando eu me refiro manga, aí eu estou me referindo a manga fruta. Homônimo de manga, eu refiro, manga é um substantivo que é a parte da camisa. Eu posso dizer também o exemplo assim. O leite da manga, o leite da manga, o leite da manga sujou a manga da camisa. Observaram aí? Acento. Observe aí. Observe aí. Observe aí. Nós temos acento com C e acento com SS. Quando eu me refiro a acento com C, eu estou me referindo a um sinal gráfico. E acento com SS significa um acento de sentar, para sentar. Caçar. Certo? No exemplo prático. É o ato de procurar um objeto. O que o Bob Esponja está fazendo aí no exemplo? Ele está procurando, ou seja, ele está caçando água viva. Caçar com SS se refere ao ato de anular, de tirar o poder de alguém. Então, como o exemplo aí está o Lula Molusco preso, então, quando você está preso, quer dizer que você perde a sua liberdade. Então, caçar com C cedilha é o ato de procurar um objeto. Caçar com SS se refere a anular, tirar o poder de alguém, ou seja, perder a liberdade. Parônimos. São palavras que apresentam som e grafia bem parecidos, mas significados diferentes. O som e a grafia vão ser bem parecidos, mas significados diferentes. Por exemplo, cavaleiro, cavalheiro. O som e a grafia são o quê? Parecidos, mas significados totalmente diferentes. Cavaleiro é a pessoa que monta no cavalo. Cavalheiro é um homem educado. Nós temos o próximo exemplo. Cumprimento, cumprimento. Quando eu me refiro, cumprimento com O, eu estou me referindo a extensão, ou seja, medida. Cumprimento com U se refere a saudação. Quando você diz, como vai? Como você está? Você está fazendo um cumprimento, ou seja, você está fazendo uma saudação, certo? No exemplo prático, absorver e absorver. Observe aí. A escrita são o quê? Diferente. O sentido também, diferente. Ou seja, significado. Quem já assistiu esse episódio, vai lembrar que quando o Bob Esponja ficou doente, como ele é uma esponja, quer dizer que ele sugou, ele absorveu. E o absorver, significa o ato de perdoar. Como eles três vivem brigando, então aí, nesse exemplo aí que foi usado, é quando eles fazem espase, é quando eles se perdoaram, certo? Então, absorver é de sugar, e absorver é de pedir perdão, certo? Onde é que está esse conteúdo? Na página 137, resolução das atividades, página 138, 139, 140, 141. Na página 138, na primeira questão, pesquise palavras que, sem alterar o sentido, substituem as que estão destacadas nas frases. Então, vocês vão prestar atenção aí. Na segunda questão, associe as frases de sentido contrário. Terceira questão, leia o anúncio abaixo, reescreva o substituindo as palavras sublinhadas por sinônimo. Quarta questão, complexe com a palavra dos parênteses que melhor se adequa às frases. Então, você vai observar as frases que estão em parênteses e ver qual é que vai se adequar melhor à frase. Posso pegar qualquer uma? Não, você tem que ler a frase e ver qual foi que se adequou melhor, certo? Quinta questão, faça a correspondência entre os parônios e seus significados. Basta prestar atenção, você pode voltar novamente na página 137, onde tem o conteúdo, ou voltar na videoaula, que você vai conseguir resolver sua atividade. Por hoje é só, fique com Deus, muito obrigada, tchau, tchau! Tchau, tchau!